O que está no meio Não sinto a pulsação e por isso sei que estou a sonhar Depois, quando o sonho vai atingir ponto alto Eu acordo Não sei se é aquele palhaço do lado que não para de fazer barulho Ou os carros lá fora Mas nunca chega a atingir a parte interessante do sonho É como se os sons exteriores estivessem sincronizados com ele Ou isso, ou o meu cérebro está a brincar comigo Criei esta teoria, a dos intervalos Primeiro, eu sonho Depois o sonho é interrompido na parte interessante e acaba Mas eu não acordo Continuo a dormir, sem o senhor Está tudo preto Posso dormir horas ou minutos, não interessa Só depois, com o despertador Ou os carros lá fora, ou o cabrão do lado É que acordo Mas aí não me lembro da parte em preto Da parte em que só dormi Só me lembro do antes e do depois De sonhar e de acordar E por isso une-nos como se não houvesse nada no meio Mas não pode ser Tem de haver um intervalo É demasiada coincidência Ou aos do sonho ser sempre interrompido pelos ruídos dos carros ou daquele cabrão O meu cérebro está a brincar comigo Ele sabe que me irrita quando interrompo hoje A minha pulsação não existe Estou a sonhar Mas quer que aconteça Está quase Ela é linda Oh mulher Olha lá Vou só olhar as copas e não vou só para a bebida Mas qual é que é a tua ideia? Não Qual é que é a tua ideia? Tu não recebe nada para fora Aquele gajo já me interrompeu demasiadas vezes Oh cabrão Já chega pá Já chega Já chega pá Não sinto a minha pulsação Chega de barulho Estou a atingir ponto alto Acabou Eu sei que há algo no meio Tem de haver Por que tu não postou o braço veja? Aquela Tem de haver Aquele agulhento